Olá, estamos com você nesse dia Tão tremendo, celebrando o nascimento de Jesus Natal E que alegria estarmos hoje em família Estamos aqui com o nosso filho Paulo Com a nossa nora Raquel E aqui o Claudio está com o Pedro Que é um presente de Deus nesse Natal pra nós Nesse ano de 2015 E aí Claudio, tudo bem? Como é que está? Tudo bem Demorou muito pra começar a gravação Tá aqui pra mim? Pronto, vamos dar aqui pra mamãezinha dele Pronto Ele falou que no começo aqui O bebê não estava chorando porque estava no colo dele Bastou começar Mas que alegria esse chorinho de bebê Porque esse chorinho de bebê também Você sabe, quando Cristo veio Com certeza houve esse chorinho Ele veio como um bebê Mas ele veio com uma missão Uma missão para nos salvar E hoje vamos falar sobre Esta missão baseada em Isaías capítulo 9 Tudo bem Claudio? Que bom você estar aqui com a gente Tudo bem Raquel Hoje tem três visitas, né? Quatro visitas Eu, o Paulo, o Pedro e a Raquel É uma alegria muito grande estar aqui Uma satisfação estar aqui de volta Ao programa Abrindo a Bíblia Falando com você Amém E acima de tudo Amém Que você tenha sucesso Volta o Pedrinho O Pedrinho vai dar uma trégua aqui Nós estamos muito felizes com esse neto Temos dois O Arthur que não pôde estar aqui hoje Mas a gente vai rapidinho para o intervalo Daqui a pouco nós voltamos em família Para celebrar com vocês esse Natal Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Tchau